E parceria aqui Só procurando motivo pra não dormir O conveniço ali já vai abrir E por enquanto é o que tá tendo por aí Então vamos descer pra xaluna Que acabou a água de coco Vazim fechou e ainda tô de cara cabuloso É só loucura, mas não sinta pena de louco Ser de onde eu sou e o valor das paredes sem reboco Só vou pra casa às dez Hoje é meu dia Eu tirei a noite pra viver pra mim Só vou pra casa às dez Hoje é minha noite Eu tirei meu dia pra viver Tô chegando, vim pelo posto, mais cedo tava cheio Insano tipo o nosso recreio Tem clandestino na sebe, cê sabe que hoje é quinta Lá no Ipiranga trovou, massacre dos cara preto O quebradinha do céu de neon Onde as mic coloram, avenidas, nave rola o som E assim surge uma social na esquina Tô descendo de bonde, xaluna de noite, xaluna de dia Xaluna não dorme, não dorme não Então vamo descer pra xaluna, que acabou água de coco Base em fechou e ainda tô de cara cabuloso É só loucura, mas não sinta pena de louco Ser de onde eu sou e o valor das paredes sem reboco Só vou pra casa às dez Hoje é minha noite, eu tirei meu dia pra viver Só bora, bora, espata essa neurose, esquece a Netflix Só não me censura que eu mandei um feliz Perdi o sono, cachorro sem dono No carro tem dois combos e amanhã uma noite virá A quebrada tá sem fixo hoje E já são tantas horas da noite E eu nem lembro quem foi que me trouxe Só sei que cheguei por... Xaluna, um brinde à madrugada A rebeldia pulsando, mas tô na paz da chapa Olha essa luna, iluminando a quebrada É como o sorriso da mina que olha e não diz nada Mais uma noite floresceu pra quem acorda um bom dia Seremos abençoados por esse céu de Brasil Somos três cegos na rua, mas Jesus é quem guia E se for descer pra xaluna Então vamo descer pra xaluna Que acabou a água de coco Basim fechou e ainda eu tô de cara cabuloso É só loucura, mas não sinta pena de louco Ser de onde eu sou e o valor das paredes sem reboco Só vou pra casa às dez Hoje é meu dia Eu tirei a noite pra viver pra mim Só vou pra casa às dez Hoje é minha noite Eu tirei meu dia pra viver Chega mais fi Esse é nosso bom lugar e melhor pode ficar Autoso aqui já dormiu Mas vale a pena acordar e chamar Bob Prospera o dia seguinte depois das doze Se vai dar certo eu não sei Não vou cansar de tentar Acabou o gelo também Mas vou tentar xalatar Tô na xaluna e tô bem Sempre tem um pra salvar Aumento o sonho e pula nesse trem Vem pra cá Tá precisando de motivo Toma aqui viu Só fechando parceria prosseguível Contribuindo pra essas mina não dormir aqui Não tem pena de louco Não tem pena de louco Pega o contato da Bia pra passar lá na tia Ver se tem umas bebida pra trazer mais amiga Vamos brindar essa quinta no nosso dia quebradinha Gosto mais dessa vida principalmente quando vira Então vamos descer pra xaluna Que acabou água de coco Base em fechou e ainda tô de cara cabuloso É só loucura mas não sinta pena de louco Ser de onde eu sou e o valor das paredes sem reboco Só vou pra casa às dez Hoje é meu dia Eu tirei a noite pra viver pra mim Só vou pra casa às dez Hoje é minha noite Eu tirei meu dia pra viver